E como eu começo a gravar sem estar gravando, né? Tipo, eu só comecei a gravar, não fiz a introdução? Aqui sou eu pra gravar a introdução. E aí, gente? Tudo bom com vocês? No vlog de hoje, que é uma bistureba de vários dias, vocês vão estar acompanhando como foi as etapas, né? Pra gente chegar até o dia do chá de panela, o chá de cozinha, enfim. Todos os processos, tudo que a gente começou a fazer, tudo que a gente comprou, tudo pra decoração. E também as comidas em si, né? As ideias que eu tive. Muita coisa foi pega por inspiração do próprio Pinterest. E logo nesse ano aqui, desde que eu decidi fazer chá de cozinha, que eu realmente ia querer fazer chá de cozinha, eu não queria fazer algo normal, comum. Eu logo falei, eu quero algo temático. No início já me veio a mente, eu quero tropical. Então, tudo que foi comprado foi pensado pra ser algo alegre, algo vibrante e, de fato, tropical. E aí, vocês vão acompanhar agora como foi todo esse processo. E aí, vocês vão acompanhar agora como foi todo esse processo. e aí que está pronto, gente. Meu Deus! Você quer assim? Bora casar, galera! Olha isso! Realmente está grande demais! Não é pra... já pra... Ou você quer assim? Olha! Ó, meu pai que fez, gente, todo. A gente agora comprou os negocinhos pra encapar. Os papéis EVA. Quanto que você poupou pra fazer um desse? Cada... A gente comprou. A gente pegou as caixas de papelão na rua, tá? E aí meu pai usou a cola que ele já tem, que é uma cola... Especial pra madeira. Tec bond. Tec bond. Tec bond não é nem super bond, mas é uma cola que cola até borracha, cola tudo. E aí, eles vão cortando de papelão, e isso é que é lateral o quê? Esse é o papel que ele usa pra poder enrolar os móveis lá na empresa. Isso. É um papel mais... Maleável. Maleável, mais desafio. Só que aqui ele não usou, né? Não, eles... Aqui ele usou o mesmo papelão, olha. Ó, a gente comprou várias cartolinas pra fazer as flores. Vou botar a inspiração que a gente vai seguir. Aí que eu comprei várias cores mais fortes, né? Mais felizes. Aqui tem os EVA's, ó. Compramos vermelho, verde, amarelo e rosa. Pra fazer... A ideia é melancia no início do topo do bolo ali. Então, abacaxi em cima e pitaia no meio, que é rosa, enfim. Acho que vai ficar legal. E aquela ali é do meu curso de noivo. Sim, a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, porque a gente é the power. Eu sou a menina power, gente. Não sei como a gente dá conta de tudo isso. Aqui é a menina do Jeff, meu irmão também que casa no final do ano. E minha cunhada estão também fazendo. É todas as segundas-feiras. Feiras, lá na ilha do governador. Tante coisas. Então, tudo aqui que a gente acaba lendo, estudando, enfim, o foco sempre vai pra Deus, porque é Ele que vai nos sustentar, Ele que vai manter o casamento, porque quem o criou foi exatamente Ele. Tudo envolvendo casamento, tá? É um curso para noivos, é uma preparação. Tudo que a gente puder saber antes de realmente estar casado, é melhor. Pra saber como lidar, as formas corretas e melhores pra estar lidando com tudo, pra exatamente fazer com que o casamento dê certo, que a gente fique feliz, bem realizado. Ó, gente, depois já encapou tudo. Aqui embaixo é a melancia. Aqui no meio vai ser a pitaia. Muitos não conhecem o que é, mas é uma fruta, tá? Linda, por sinal. E aqui é o abacaxi. Tá indo. Hoje é dia 4 de abril, o chá é dia 28. Gente, já acabamos não, porque eu não fiz nada. Meu pai acabou já, ele fez as folhas. Três folhas foram feitas essas aqui, ó. Mais ou menos do tamanho do meu antebraço. Pouquinho mais. Aí aqui está pronto o nosso bolo fake. Tá, ó. Como eu falei, pitaia. Ó, tá tudo aqui certinho. Aqui foi usado o EVA, que é brilhoso. Não dá pra parecer. Ah, dá sim. E esse daqui foi cartolina branca mesmo. E aqui foi feito com canetinha marrom. E meu pai colocou aqui, ó. Colocou um mais fininho, depois esse por fora pra encher mais. Ó, prosseguimos aqui. Para as folhas, temos as duas cartolinas de cada uma, de cada cor, né? Eu escolhi umas cores mais fortes. Gente, então, hoje é segunda-feira. Quer dizer, hoje é terça-feira. Tô boiando aqui. O chá foi domingo agora, né? Tudo que a gente tava fazendo, que a gente fez muita coisa, e compramos também várias coisinhas. E nisso eu tava filmando. Porém, os detalhes bem pequenininhos, eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, e acabei não filmando, né? E acabei não conseguindo mostrar bem detalhado no chá mesmo, que foi domingo agora. Então, por mais que eu esteja gravando hoje, eu vou mostrar pra vocês em detalhes o que levou na mesa, né? Nossa, minha câmera tá cheia de farinha, agora que eu percebi. No vlog vocês vão saber o porquê minha câmera tá com tanta farinha assim, que tem a ver com o chá de panela, o chá de cozinha. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente acabou comprando pra decorar a mesa, né? E as comidinhas que foram servidas no chá. Bom, eu comprei essas plaquinhas, vem com bastante, infelizmente eu não acabei não explorando muito elas, mas tem bastante aqui, eu devo até desapegar, se alguém tiver interesse, fala comigo lá no direct, no Instagram, é maneira de roxo. Ó, tem muitas, são muitas mesmo, de várias frases bem legais, bem interessantes assim, pra tá tirando foto assim, divertida, né? Então vale muito a pena. Aí aqui, eu comprei esses negocinhos aqui de tempero, e comprei também o orégano por fora. E também pedi pro meu irmão, que é designer gráfico, fazer essa arte aqui, que tá escrito tempero do amor. Aí aqui tem 28 de 4 de 2019, que é a data do chá. Eu pensei em cobrir aqui, mas por fim eu falei, ah, deixa assim mesmo o roxinho, é porque eu achei melhor. Então acabou combinando. Isso aqui é uma luminária, maravilhosa, ela é de coquinho, coqueiro, enfim. Eu achei que tipo assim, eu sou louca do luminário, então isso aqui era muito importante pra mim, por mais que não parecesse. É, fez total diferença também na mesa. Aqui eu comprei essas forminhas, que eu só peguei uma aqui, que foi a que sobrou, pra tá usando. Primeiro quando eu comprei, eu comprei verde. E depois a minha ideia mudou, quis fazer uns docinhos temáticos de coqueiro. É, e aí isso aqui, dessa cor, é, lembraria mais, enfim, vocês vão ver direitinho no vlog. Aqui nós temos esses negocinhos que veio tudo imprensadinho. Aí minha mãe, né, a galera que foi arrumando, muita gente me ajudou, graças a Deus. primas, tias, madrinhas, e elas foram ajudando. Isso aqui, veio imprensadinho, e aí, na hora a pessoa abriu, pra tá pendurando, né, nas comidas, enfim, alguma coisa do tipo. Também tinha um outro que eu cheguei a comprar, porém não tá mais aqui, eu acho que todos foram usados. Aqui eu comprei esses copinhos, amarelo e verde, a maioria das coisas foram amarelo e verde, né. Aqui foi enchido daquelas terrinhas de, não, nem terrinhas, são areinhas, né, e aí minha cunhada teve a ideia de colocar esses canudos bem coloridos aqui dentro, ficou bem legal. Depois vocês vão ver na mesa. Aqui foi marshmallow, eu cheguei a comprar marshmallow, jujuba, chiclete, então ficou nesses reservatórios assim. Aí aqui, tem essa coisinha de abacaxi que minha tia me emprestou, porém esse aqui nós compramos, ó, eu comprei esse copo, maravichero, de melancia, e esses aqui que são todos de abacaxi. Eu comprei quatro balões, melancia, pitaia, é, isso aqui também é a fruta que tá no bolo, essa é a fruta que tá no bolo fake, né, que meu pai fez, essa aqui, isso aqui é a laranja e ali é o morango. Então, essas foram as coisinhas mais principais, assim, que eu me lembre, é, pra ter comprado pra decoração. Meu pai, eu, faz tudo. Graças a Deus, porque senão, não sei o que ia acontecer. Ó, esse aqui é o palet gigante que meu pai fez, né, só que ele tá do lado contrário. E a mesa, aqui, ó, aqui nós temos os, esqueci o nome disso aqui, né, que é o suporte. Eu não queria que fosse muito certinho, então eu falei, ah, pai, eu quero que realmente fique assim, nem era muito rústico, mas eu queria que ficasse assim, com esse palet, e aí a mesa, que eu, ah, essa aqui é a mesa, essa é a mesa, ela não é muito grandinha, tá, ela só tem um metro e alguma coisa, bem pequenininha, mas, ficou topzão. E aí foi assim, foi sucesso, ficou tudo muito lindo, muita ajuda, da galera, graças a Deus. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixe o seu like, aguardem que vai ter o vlog, com tudo, ah, do chá de cozinha mesmo, as brincadeiras que teve, porque olha, quem me acompanhou no Instagram, conseguiu ver como a gente saiu das brincadeiras, como foi tudo, então, aguardem, tá bom, deixe o seu like, um grande, super pau, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho